Alô, você que acompanha o canal Aprender a Evoluir e você que está chegando agora, seja todos muito bem-vindos. Eu fico muito satisfeito de ter a sua companhia nesse vídeo. Vamos até o final com o tema Regra da Multiplicação. A teoria sobre a regra da multiplicação. A probabilidade de que dois eventos A e B ocorram em sequência é dada por quem? Pela probabilidade de A e B ocorrer é igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado que A ocorreu. Porém, se esses eventos forem eventos independentes, a regra é simplificada. Você vai fazer direto. A probabilidade de A e B ocorrer é dada pela probabilidade de A vezes a probabilidade de B ocorrer. E essa regra também pode ser estendida para mais eventos. Eu particularmente gosto bastante desse problema. Eu acho que ele faz a gente entender melhor a regra da multiplicação. Vamos ao problema. Um investidor possui duas ações. Uma é de uma companhia de produção agropecuária e a outra é de uma indústria de celulose. Assume-se que as cotações são independentes uma da outra. A probabilidade de que a ação da companhia de produção agropecuária suba no próximo ano é 0,40. A probabilidade de que a cotação da indústria de celulose aumente em valor no próximo ano é 0,65. Nessas condições, qual é a probabilidade de que ambas as ações cresçam em valor no próximo ano? Letra B. Qual é a probabilidade de pelo menos uma das ações aumentar de valor no próximo ano? Vamos à resolução. Vem comigo! Vamos à resolução. Vamos considerar o evento A. A cotação da ação da companhia de produção agrícola sobe em valor no próximo ano. O evento B. A cotação da ação da indústria de celulose sobe em valor no próximo ano. A letra A quer saber o quê? A letra A pede sim. Qual é a probabilidade de que ambas as ações cresçam em valor no próximo ano? Então, nós vamos fazer o seguinte. A probabilidade de que ambas cresçam precisa ocorrer que a cotação da companhia de produção agrícola subiu e também a cotação da indústria de celulose também subiu. O problema informa para a gente algumas coisas importantes. A primeira é o seguinte. A probabilidade de que ocorra o evento A é de exatamente 0,40. Então, a probabilidade de que a cotação da ação da companhia de produção agrícola sobe em valor no próximo ano é de 0,40. O problema informa que a probabilidade de que a cotação da ação da indústria de celulose sobe em valor no próximo ano é exatamente 0,65. E tem uma outra coisa que é muito importante. O problema informa que esses eventos são eventos independentes. Olha, o problema informa, então, que esses eventos são eventos independentes. O que isso significa? O que significa dizer que o evento A e o evento B são eventos independentes? Significa dizer o seguinte. Se a cotação da companhia de produção agrícola subir ou não subir, isso não vai interferir em nada na ação da indústria de celulose e vice-versa. Bom, quando os eventos são independentes, a letra A pede para que a gente faça o cálculo da ocorrência do evento A e do evento B. Como eles são independentes, basta a gente multiplicar a probabilidade de ocorrência do evento A vezes a probabilidade de ocorrência do evento B. Então, a probabilidade que ocorra A e B é exatamente 0,40 vezes 0,65. Então, a probabilidade de ocorrência do evento A e do evento B é o produto de 0,40 vezes 0,65. Utilizando a calculadora, nós chegamos exatamente a 0,26. Sempre que você estiver fazendo um problema estatístico da probabilidade, faça o exercício de colocar uma resposta. Então, vamos à resposta para esse problema. A probabilidade que as duas ações subam de valor no próximo ano é de 0,26 ou 26%. Beleza? Vamos à letra B. Vamos à letra B. A letra B merece uma atenção especial. E olha, vou dizer para você o seguinte. Aqui na letra B você vai aprender quando os eventos são independentes e mutuamente exclusivos. De exclusão, quando a ocorrência de um exclui a possibilidade da ocorrência do outro. Pegue seu material, lembro sempre a você. Não adianta você só ver o vídeo. Você precisa também fazer os seus registros. Vai dando pause no vídeo e vai resolvendo junto comigo. Você vai aprender muito mais. Então, a letra B pede o seguinte para a gente. Ele quer saber a probabilidade de que pelo menos uma das duas ações suba de valor no próximo ano. O evento C consiste em que a ação de pelo menos uma das duas empresas suba de valor no próximo ano. Então, tenha em mente os eventos A, B e C. Ou seja, três situações são possíveis. Se a ação da empresa de produção agrícola subir e a ação da indústria de celulose não subir, atende o evento C? Resposta, sim, atende. É uma situação. A segunda situação, se a ação da empresa de produção agrícola não subir, mas a da indústria de celulose subir, atende ao evento C? Sim, atende. E a outra situação, se as ações das duas empresas subirem, satisfaz o evento C? Resposta, sim. Agora, vamos pensar mais um pouco. Se esse evento aqui ocorrer, nenhum dos outros dois ocorre. E olha, todos os demais são assim. Se esse evento ocorre, impossibilita a ocorrência dos outros. Ou seja, a ocorrência de um evento exclui a possibilidade do outro ocorrer. Então, esses eventos são independentes e mutuamente excludentes. A ocorrência de um exclui a possibilidade do outro ocorrer. Agora sim, nós podemos, então, calcular a probabilidade de ocorrência do evento C. Então, ele pode ocorrer pela primeira situação, mais a segunda situação, mais a terceira situação. Mas por que mais? Eles são independentes e mutuamente excludentes. Então, a probabilidade de ocorrência do evento C é dada por quem? A probabilidade do evento A ocorrer é 0,40, vezes a probabilidade de que o evento B não ocorra. A probabilidade de ocorrência do evento B é 0,65. Então, a probabilidade de não ocorrência do evento B é 1 menos 0,65, é 0,35. A probabilidade de ocorrência do evento A é 0,40. Então, a probabilidade de não ocorrência do evento A é 0,60. A probabilidade do evento C ocorrer é a probabilidade de A, que é 0,40, vezes a probabilidade de não B, que é 0,35. Mais a probabilidade de não A, que é 0,60, vezes a probabilidade de B, que é exatamente 0,65. Mais a probabilidade de ocorrência do evento A, que é 0,40, vezes a probabilidade de ocorrência do evento B, que é 0,65. Então, a probabilidade de ocorrência do evento C é 0,40, vezes 0,35, é 0,14. somado com 0,60, vezes 0,65, é 0,39. Mais 0,40, vezes 0,65, é exatamente 0,26. Então, a probabilidade de ocorrência do evento C é a soma de 0,14, mais 0,39, mais 0,26, que é exatamente 0,79. Esse problema merece uma resposta. Você tenta, pausa o vídeo e tenta escrever você. A resposta para a letra B é a seguinte. A probabilidade de que pelo menos uma das duas ações suba de valor no próximo ano é de 0,79, ou 79%. É isso aí. Dessa forma, chegamos ao fim de mais um vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado.